Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal. Aqui como você já sabe, é vídeo todo dia, quase todo dia, às vezes dois vídeos por dia. E hoje, por exemplo, vai ter dois vídeos, porque a Apple lançou o iOS 13.3 Beta 1 para desenvolvedor. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito. E vamos lá, vamos aí que esse iOS vai ter até o iOS 13.5, 13.7, 13.8, quando chegar em setembro do ano que vem. Bom, então vamos lá, eu acho que esse iOS aí vai ser o iOS com mais variantes, vai ter o 13.8 se demore. Porque vai até setembro do ano que vem a atualização, né? Lá que vai chegar o iOS 14. O iOS 14 vai ser lançado em junho do ano que vem, porém ele só termina em setembro. Então até lá chegou no 13.8 fácil, vai chegar no 13.8 fácil. Bom, vamos lá com a atualização, vamos ver o que tem de novo aí. E se você está no Beta de desenvolvedor, atualize o seu telefone. Valeu, vamos lá. Bom, vamos lá, o iOS 13.3 Beta 1 pesa 3,4 GB, uma atualização bem grande. Vamos lá ver o que traz de novo, né? Segundo aqui traz correções de bugs e mais alguma coisa. Eu achei o iOS 13.2 bem estável, por mim ficava algum tempo no iOS 13.2 que não ia ter problema, né? Mas alguns dispositivos ainda encontraram alguns bugs, né? Tipo o iOS 6S, eu acho que ainda está com bugs ainda na bateria. Mas vamos ver se melhora agora com o iOS 13.3. Bom, eu vou trazer o review do iOS 13, independente se o iOS 13.3 sai logo, eu vou trazer logo o review do iOS 13 que eu não trouxe ainda. Opa, vai ter que remover temporariamente alguns aplicativos para poder atualizar, né? É, tá bom. Bom, coloquei aqui ele para atualizar e daqui a pouco a gente volta. Dois mil anos depois. Bom, demorou bastante para atualizar dessa vez, mas também era 3 GB e alguma coisa, né? E vamos ver aqui algumas mudanças que já teve, né? Que eu já percebi. O ícone do Apple Watch aqui, ó, tá cinza agora. Antes a Digital Crown era preta e agora tá cinza. Tá só com um circulozinho preto. Como é o Apple Watch Series 4. Aqui em configurações, você vai em configurações, geral, teclado. Agora você pode desativar aquela parte do Memojo. Pode desativar. Ativar e desativar. Ativado ele tá lá. Ativado ele tá aqui. Aí se você chega aqui e desativa, cadê? Desativar. Você vai aqui e não consegue ver os Memojos, ó. Desativar essa parte aqui. Isso aqui também tá de novo. E também a multitarefa, que aliás a multitarefa tá meio estranha, tá meio tremendo assim às vezes. Dá uma tremedinha, mas algumas pessoas estavam tendo problemas na multitarefa, né? Quando você ia entrar em outro aplicativo, quando você ia entrar em outro aplicativo, o iOS 13.2 tinha que recarregar o aplicativo. Tava com esse erro na multitarefa. Então, como se o iOS 13.2 estivesse cortando os aplicativos, né? Em vez de deixar eles funcionando pra quando você voltasse. Mas não, eles cortavam os aplicativos. Eu tô com problemas aqui no Twitter, aqui, ó. Não tá entrando no meu Twitter. Meu Twitter tá tendo force close direto, não tá abrindo. Mas é beta fazer o quê? Por isso que não é aconselhável ir pra beta, né? E eu não percebi mais nada além disso de novo, né? Se eu perceber mais alguma coisa nova, eu trago aqui no canal. Valeu? Faço um vídeo trazendo as novidades aqui, caso eu perceba mais alguma coisa além disso. Vamos ver o benchmark aqui também. 4.268, 10.300 estava no iOS 13.2. E agora diminuiu um pouquinho pra 4.249, 10.026. Diminuiu um pouquinho o multicore, né? E é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário também se quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu! Fui! E aí Tchau! 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 Tchau!